O homem foi flagrado furtando produtos, um vibrador no sex shop, Marcelo Espíndola, ele botou a onda, vamos lá, ô Siqueira, boa noite. Vocês não tem mais o que fazer não? Pelo amor de Deus gente, vamos ter o que fazer, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, vamos prosperar nesse ano de 2024, vamos colocar a meta aí, olha isso. Minha mãe assiste, vai lá, o que ela vai achar? Meu Deus.